Bolas posicionadas! Valendo! Olha a Mega Sena aí! Ai, 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 hein? Que prêmio espetacular da Mega Sena! E claro, tô na torcida aqui por todos vocês, 37! Primeiro número saindo, 37! Globo girando ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte! 58! Bola cinza, 58! 18! Mais uma bola cinza, mais três dezenas! Concurso 2650 da Mega Sena! 39! Bola laranja! Mais dois números! Ai, 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 tá chegando a hora! 29! Bola laranja agora! A última bola da Mega Sena, atenção! 09! Bola laranja! Então, confira comigo os números sorteados da Mega Sena! 37, 58, 18, 39, 29 e 09! Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados da Mega Sena? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando agora apenas a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio validado!